Olá pessoal, hoje nós vamos embarcar no veículo de Vila Lobos. Vila Lobos foi um compositor brasileiro muito famoso que criou a peça o trenzinho caipira. Nos vagões desse trenzinho haviam muitos instrumentos. Na sua composição, oboé, piano, cordas, tuba, triângulo, trombone e o recorreco. Hoje nós vamos focar no recorreco. Por quê? Porque nós vamos aprender a fazer um recorreco em casa e poder tocar. O recorreco tem esse nome porque ele remete ao som que ele faz, que é um som raspado. Então hoje nós vamos aprender a fazer esse instrumento para poder tocar em casa. Vamos lá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho dessa peça, eu vou colocar um pedacinho da música que tem o instrumento recorreco. Então vocês prestem bem atenção. Então agora vamos para a produção. Bom, e para fazer esse instrumento a gente vai precisar de uma placa de madeira, pode ser qualquer uma ou pode ser até papelão, só que ele precisa ser bem duro. A gente vai precisar de canetas, canetinhas, giz de cera, lápis de cor que vocês não usem mais, que estejam sem funcionar ou estejam velhinhos. E vamos precisar também de cola branca. E como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar bastante cola e vai espalhar. depois a gente vai colocar uma caneta do ladinho da outra. Depois que vocês terminarem de colar, vocês vão esperar secar para poder tocar. Bom pessoal, depois de seco, é assim que vai ficar. E vocês podem tocar como quiser. Ok? Espero que tenham gostado e façam na casa de vocês. Até a próxima!